Fala aí gurizada! Tudo certo, né? Pode crer! É isso aí? Tá gravando? Então vambora! Tudo certo? Sou o cheiro, sou de Floripa, cara, e eu vou fazer cirurgia bariátrica. Só que calma aí, cara, eu não fiz ainda. Eu tô no processo de esperar. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu vim anotando com meus outros vídeos aí, cara, eu falava que nem um... Como é que se diz aquele negócio? Ah, engravatadinho, assim, sabe? Aquele cara todo... Olá, pessoas, tudo bem? Então, eu tava falando meio assim, cara, e na verdade eu não sou assim. Pô, eu sou de Floripa, cara, sou manézinho da ilha, falo... Ó, igual assim, ó, desgraçado, passou ali. Fala de fazer barulho, sou excomungado. Então, assim, a gente fala esse tipo de coisa, sabe? Esse dialeto mesmo normal do dia a dia. Até eu falo bonitinho, eu falo... Então... Eu falo assim, mas, por exemplo, eu também não falo tão certinho assim como eu tava falando nos vídeos. Então tá, isso aí era uma breve explicação, Porque daqui pra frente eu vou me soltar mais nos vídeos e a gente vai tentar fazer a coisa mais, vamos dizer assim, natural. Vamos lá. Eu ainda tô no quarto da minha filha, né? Minha filha já tá grande, vocês não tem noção como ela já tá muito mais esperta, já tá falando um monte de coisinhas, já... Aprendeu a fazer muita coisa. E eu tô no processo, porque até então, pô, passou bastante tempo até eu, né, começar a fazer todo esse processo e ela era bebezinha ainda. Então a principal inspiração, aquilo que realmente eu queria fazer pra ter saúde em relação à cirurgia era isso. Era realmente pra aproveitar com ela. Então ela já tá grande, ela já tá brincando mais. Então eu já tô vendo que tá chegando a hora de logo chegar essa cirurgia e eu fazer e ficar feliz pra caramba. Então assim, ó, o que aconteceu nessas últimas semanas? Cara, eu acho que eu dei uma engordadinha. Vou falar bem a real pra vocês. Porque eu não me cuidei tanto, eu não tô andando tanto de bike e tal. Meu Deus, veio um cuspe de um fóu. Vocês não viram um cuspe de um fóu. Aí não. Então assim, eu não andei mais de bike, eu tô meio malandrão. Só que pá, eu tô de boa, eu não tô comendo tanta besteira não. Mentira, cara, eu tô comendo besteira pra caramba. Mas é porque pra aproveitar, cara, falta um mês, um mês e pouquinho no máximo, eu acho. Porque vai depender da carência ali e da aprovação do plano, né? Vou faltar bem pouquinho, cara, pra eu fazer a cirurgia. Então, querendo ou não, o cara dá um de liso e o outro. Mas eu tô de boa. Basicamente no mesmo peso que eu comecei a fazer vídeo. E... Pô, cara, o que eu tinha pra falar é isso. Não tem muita coisa pra falar. O pessoal fala aqui, poxa, faz vídeo e tal. É legal e tal. Tudo bem, ó. Primeiro passo eu fiz, que é me soltar mais no vídeo e fazer realmente aquilo que... Né? Que realmente eu sou, né? E não aquela coisa engravatada e politicamente correta como eu tava levando os vídeos. Mas, assim, ó. Também vou abrir outras séries no canal que eu acho bem importante, cara. É... Eu sou um cara eclético, assim. Eu sou um cara que escuta todo tipo de som, querendo ou não. Claro, nem todos, assim. Funk, pelo amor de Deus. Eu não consigo escutar funk. Eu não consigo escutar, sei lá, Anitta. Eu não consigo escutar... Sei lá, cara. Wesley Safadão, aquele danado que às vezes os carros passam aqui no pau escutando isso. Então, assim, esse tipo de música, cara, eu não consigo escutar. Eu, porém, cara, eu... Pô, eu com 18 anos eu me converti, cara. Também eu sou da igreja. Querendo ou não, é muito diferente, né? Tu olha um cara assim, ele se apresenta de um jeito, mas na verdade ele não faz tudo aquilo que os cara youtuber aí faz, tudo loucão, fala palavrão. Então, eu não sou o cara, eu tento ser um pouco mais reservado, até porque eu sou um pai de família, entendeu? Eu sou um cara com responsabilidade. Então, assim, eu quero contar isso pra vocês também em outra série. Então, de repente, eu vou fazer uma série dentro desse canal, depois, né, conciliando junto com a cirurgia bariátrica, que é falar a respeito sobre a minha conversão, por que que eu acredito em Deus, como é que foi e tal. Eu acho legal. Eu vi um vídeo do pessoal que é de Floripa aí e, pô, os caras são bem legais, assim, cara, eu acho que eu vou entrar numa série dessa daí. Então, pô, vlog Mauro Henrique não vai ser só sobre cirurgia bariátrica. Eu acredito também que depois disso, pô, vai ser muito legal, cara. Vou fazer bastante coisinha aí que eu acho que vai dar um pouquinho mais de acesso, o pessoal vai gostar mais de ver. Na verdade, como eu sempre falei, cara, na verdade isso aqui não é pra bombar, é realmente pra você ter um incentivo. Você que é gordinho de Floripa, quer um incentivo, quer alguma coisa, cara, é mais ou menos isso. Pô, quero mandar um abraço pra Juliana, que faz um tempão que eu não falo com ela, faz um tempão que eu não vejo o vídeo dela e ela é uma parceira aí bem querida. Que Deus te abençoe, cara, tamo junto. E assim, ó, próximo vídeo eu vou ver se eu faço uma tag, ver se eu faço alguma coisa pra, sei lá, pra movimentar, fazer vocês também conhecerem um pouco mais da minha vida, de repente passar um pouquinho da minha família. E basicamente é isso, cara. É um vídeo pelo menos só pra não deixar morrer e vocês também ir me acompanhando e não esquecer meu canal lá, escondidinho, lá no YouTube, que não mandou mais nada. Então, é isso aí. Gente, um abraço pra todo mundo, cara, valeu mesmo por assistir. E, pô, logo mais, se Deus quiser, o próximo vídeo eu já vou mais ou menos estar querendo falar alguma coisa de cirurgia. Até porque eu quero ver se no mês que vem eu já, pá, já começo a entrar em cima de papelada de novo e mostrar lá no plano de saúde pra ver se os caras autorizam, se já tá no prazo, aí sim, começar uma vida nova e mandar bala. Fechou? Deus abençoe, cara. Descreve no canal, dá um like, compartilha, fala com alguém da tua raça aí, alguém da família. Pô, tem um gordinho lá, cara. O bicho é lá de Floripa. Muito doido. E gente boa. E, pô, é isso aí. Valeu. Tchau.